Sábado é dia D de combate a dengue e a febre chikungunya. Ações de prevenção vão ser reforçadas em todo o país. E mais, ligações de telefone fixo para móvel vão ficar mais baratas e 2 bilhões de reais vão ser investidos na construção ou reforma de 80 aeroportos regionais da região amazônica. Você vai ver também. Mais de 700 mil famílias de agricultores receberam assistência técnica e extensão rural em 2014, um investimento que ultrapassou 1 bilhão de reais. 400 mil toneladas de grãos armazenados vão ser fiscalizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 122 armazéns. NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As ligações de telefones fixos para celulares vão ficar mais baratas. A redução nas tarifas foi determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Tem gente que há muito tempo não tem mais telefone fixo em casa, mas muitas pessoas ainda mantêm uma linha. Eu ainda uso porque encontrei um plano bom que fazia pouca diferença ter ou não ter e tendo ele me auxiliar em algumas comodidades em casa. E para quem usa os telefones fixos, o preço das chamadas feitas para celulares vai cair. A queda no preço vale tanto para ligações locais como para as de longa distância. No caso de chamadas de telefone fixo para móvel que são feitas na mesma área, a redução chega a 22%. Já no caso em que os DDDs das chamadas de fixo para móvel têm o primeiro dígito igual, como por exemplo, numa ligação feita de Brasília, com DDD 61, para Goiânia, que tem DDD 62, a redução será de 14%. E nas demais ligações interurbanas, quando os DDDs dos telefones de origem e destino têm números diferentes, o custo da chamada cai em média 12%. De acordo com a Anatel, a queda no preço das ligações de telefone fixo para móvel é resultado de uma estratégia adotada desde 2012 para estimular a concorrência entre as companhias telefônicas e diminuir os custos das conexões com operadoras móveis, que são repassados pelas empresas aos consumidores. A redução nas tarifas passa a valer a partir do dia 24 deste mês. Os estudantes aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2014, podem concorrer a vagas nas universidades portuguesas de Coimbra e do Algarve. As inscrições para a instituição de Coimbra podem ser feitas até 31 de março. Os candidatos devem ter obtido nota mínima de 600 pontos no ENEM. Para a Universidade de Algarve, os estudantes brasileiros podem usar a pontuação do ENEM de 2014 e de anos anteriores. As inscrições podem ser feitas até 2 de março. Outras informações sobre o processo de seleção na internet estão nas páginas das universidades portuguesas que aparecem na tela. A região amazônica vai receber investimentos para a construção ou reforma de 80 aeroportos. A ideia é possibilitar que 90% dos cidadãos da região fiquem no máximo a 100 quilômetros de distância de um terminal. A iniciativa do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional vai destinar 2 bilhões de reais para a reforma ou construção de aeroportos nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. As primeiras licitações devem ser lançadas a partir de julho deste ano. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por maioria a eleição de Aldemir Bendini para ocupar o cargo de presidente da estatal. Ele substitui Maria das Graças Silva Foster. Aldemir Bendini era presidente e integrante do Conselho de Administração do Banco do Brasil. E a produção brasileira de petróleo e líquido de gás natural bateu recorde histórico em 2014 e alcançou mais de 2 milhões e 300 mil barris por dia. Em comparação com o ano anterior, o crescimento foi de 11%. A plataforma que integra os debates públicos sobre marco civil da internet e proteção de dados pessoais teve 8.510 visitas e quase 31 mil visualizações. O debate sobre dados pessoais recebeu 194 comentários e o do marco civil recebeu 147. Os dois debates públicos foram lançados no dia 28 de janeiro pelo Ministério da Justiça. O objetivo é a construção colaborativa de um decreto para regulamentar o marco civil da internet e de um anteprojeto de lei para a proteção de dados pessoais no Brasil. Para participar, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Técnicos que vão até as propriedades rurais para trocar experiências com os agricultores sobre planejamento e modernização dos processos do plantio à colheita. Esse é o trabalho de assistência técnica e extensão rural. Em 2014, mais de 700 mil famílias agricultoras foram atendidas pelo serviço. A maior cobertura da história. Nem a chuva impediu que essa turma se reunisse para aprender uma nova técnica de irrigação. Os profissionais da EMATER do Distrito Federal ensinaram como montar a motobomba para iniciar o sistema de gotejamento. Uma tecnologia já conhecida no meio rural e que agora está ao alcance desses agricultores familiares. O produtor Rodrigo espera adotar o sistema na chácara em que mora. A partir do momento que a gente vem de um sistema já um pouco atrasado, quando vem essa tecnologia, para nós é uma expectativa muito boa mesmo. Esse é apenas um dos cursos de assistência técnica e extensão rural oferecidos em todo o país. Só no ano passado, 700 mil famílias de agricultores foram atendidas, de acordo com o último balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nos últimos 11 anos, o orçamento para essas ações passou de 56 milhões para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós temos acompanhado vários produtores que antes não sabiam usar, seja irrigação, seja o controle de pragas, seja até mesmo a metodologia de produção. E hoje já são produtores que estão já vivendo totalmente da propriedade. A agricultura alvina, dona desta chácara, já participou de várias capacitações e pretende até diversificar a produção e conquistar novos mercados a partir do conhecimento adquirido. Eu quero plantar de tudo um pouco, quero plantar alface, cheiro verde, cebolinha, cenoura, beterraba, abobrinha. A gente vai aprendendo de pouco a pouco. Desde 2013, 50% das ações de assistência técnica e extensão rural devem ser voltadas para as mulheres. E segundo esta técnica da EMATER, elas estão cada vez mais interessadas em melhorar a produção de forma sustentável. As mulheres hoje têm um papel fundamental na atividade rural, elas estão dominando também a parte de produção e depois a parte de comercialização que elas fazem também com muita sabedoria. Os estoques públicos de grãos começaram a ser fiscalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A primeira etapa começa em armazéns do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia e Sergipe. Milho, trigo, café, feijão e arroz. Esses são alguns dos alimentos que estão nos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Até a próxima semana, os técnicos vão observar as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos em estoque. Por ser ela ser rotineira e a gente visitar a cada 90 dias os estoques do governo federal depositados, seja em unidade própria ou de terceiros, contratado pelo governo, dá um trabalho orientativo aos proprietários dessas unidades armazenadoras e avaliar a conservação e a manutenção desses estoques. Quando existe risco de perda qualitativa, a gente providencia a venda imediata desse produto ou a doação às entidades carentes. Atualmente, a Conab tem nos estoques em todo o país 2 milhões e 55 mil toneladas de grãos. A maior parte é de milho. Em seguida, vem arroz e café. Os alimentos armazenados pela Conab são utilizados na regulação do mercado, quando os preços estão abaixo do valor mínimo ou muito altos, em programas sociais e em situações de calamidade pública, por exemplo. Nesta primeira etapa, serão avaliadas cerca de 400 mil toneladas de grãos, em 122 armazéns próprios ou credenciados, de 6 estados e do Distrito Federal. Se for constatado o desvio de produto, o Ministério Público e a Polícia Federal são informados. Wanderlei trabalha há 35 anos na Conab, 24 só na fiscalização. Nesse tempo, já encontrou várias situações em armazéns pelo país. Já encontramos coisas diferentes, falta de produto, problema da qualidade do produto, armazéns não adequados para armazenagem. E esse é o nosso trabalho de orientar o armazenador, de ele se adequar às normas de armazenagem. E até o fim do ano estão programadas outras oito etapas de fiscalização. E mais de duas toneladas de leite foram compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 2014, por meio do programa de aquisição de alimentos. O produto foi comprado por 17 milhões de reais de produtores de leite da agricultura familiar. O leite é adquirido para ser distribuído às famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, para abastecer os equipamentos públicos de alimentação e nutrição e para a formação de estoques reguladores. Pesquisadores brasileiros conseguiram identificar uma proteína do grão do café que tem ação analgésica igual a da morfina. O repórter João Pedro Neto tem mais informações. O café, fruto que gera uma das bebidas mais populares e consumidas em todo o mundo, esconde outros segredos. O pesquisador da Universidade de Brasília, Felipe Vinetsky, em parceria com pesquisadores da Embrapa, identificaram parte de uma proteína do café que tem a atividade igual a da morfina, substância usada como analgésico para aliviar dores intensas. Como ele tem um efeito similar ao da morfina, é utilizado como analgésico. Só que, se a gente está comparando com a morfina, a morfina tem muitos efeitos colaterais, o efeito dela é curto, então seria usar como analgésico também, concomitante à morfina, usar junto com a morfina num indivíduo que esteja sentindo dor. Já foram feitos testes em laboratórios e com camundongos com a substância, e os resultados comprovaram o efeito. O produto pode ainda ter outras aplicações, além do alívio de dores severas. Ele tem uma atividade ansiolítica, pode ser que tenha inibir o apetite, então pode ser utilizado até para perda de peso. A descoberta é resultado de quase 10 anos de pesquisas conduzidas pelo Felipe, em parceria com pesquisadores da Embrapa. Agora, os próximos passos são desenvolver testes de dosagem e toxicidade com o produto para um possível uso em humanos no futuro. Além do uso como medicamento em humanos, a substância pode ainda ter outras aplicações, como para o abate de animais. Os pesquisadores e a Embrapa já fizeram pedido de patente no Brasil, mas a ideia é registrar também em outros países. É uma pesquisa de ponta, de impacto para a população. A rede pública de saúde passa a oferecer aos usuários do Sistema Único de Saúde um novo tipo de diagnóstico para AIDS. É o teste oral, que já está sendo distribuído aos estados pelo Ministério da Saúde. No teste oral, não é necessário furar o dedo ou tirar sangue, como nos testes rápidos e tradicionais já disponíveis nas unidades de saúde do país. O resultado sai em até 30 minutos. Quando dá positivo, a pessoa é encaminhada para diagnóstico e tratamento. No início deste ano, o Ministério da Saúde enviou aos estados cerca de 140 mil testes. Eles já estavam sendo utilizados dentro do projeto Viva Melhor Sabendo, uma parceria do Ministério com 60 organizações da sociedade civil de todo o país. Em todo o Brasil, cerca de 14 mil pessoas já fizeram o teste de HIV por via oral. 381 deram resultado positivo para a doença. Desse total, 43% nunca haviam feito teste de HIV na vida. Amanhã é o dia D de mobilização de combate à dengue e à febre chikungunya. Em todo o país vão ser reforçadas ações de prevenção. Qualquer local que acumule água pode ser criadouro do Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue e também a febre chikungunya. É por isso que o Ministério da Saúde alerta a população para deixar a caixa d'água bem fechada e verificar se pneus, vasos de plantas, garrafas e outras vasilhas não estão acumulando água. Neste sábado, estados e municípios vão fazer mutirões de limpeza e atividades de alerta aos profissionais de saúde para o diagnóstico correto das doenças. Entre janeiro e dezembro de 2014, foram registrados 587 mil e 800 casos de dengue em todo o país. Menos que em 2013, ano em que o número chegou a 1 milhão e 400 mil casos. A redução foi de 59,5%. Já as mortes caíram de 674 para 405, queda de 40%. Para ajudar no combate à dengue e à chikungunya, o governo repassou, em janeiro deste ano, 150 milhões de reais aos estados e municípios. E os sintomas da dengue e da febre chikungunya são parecidos. Febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. A chikungunya mata com menos frequência, mas as dores nas articulações são mais fortes do que em casos de dengue. Padronizar a definição dos produtos diet, light e de baixo valor calórico no mercado brasileiro. Esta é a ideia de uma consulta pública promovida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. Nos supermercados, são muitas as opções de bebidas light, diet e de baixa caloria. Mas você sabe o que significam esses termos? Eu sei o que significa e procuro escolher esses produtos porque eu tenho uma filha que tem excesso de peso. Não costumo fazer isso. Vou pegando que é mais barato. Em diet sem açúcar, o light tem menos açúcar ou menos gordura e baixa caloria tem menos caloria. De acordo com a Anvisa, os alimentos diet não podem conter açúcar. O light precisa ter redução de 25% no valor calórico e de açúcar. Já os de baixa caloria devem ter no máximo 20 quilocalorias a cada 100 ml. Como atualmente a classificação do Ministério da Agricultura define bebida light como sinônimo de bebida de baixa caloria, o mapa abriu consulta pública para seguir o mesmo padrão da Anvisa. A principal mudança vai ser a harmonização da norma do Ministério da Agricultura sobre bebidas dietéticas e de baixa caloria com o que hoje é regulamentado pela Anvisa como uma internalização de normas do Mercosul. Então hoje, para os consumidores, vai ficar claro que todas as bebidas de baixa caloria e dietéticas ou que utilizam uma informação nutricional complementar como light, vão seguir o mesmo critério que os demais alimentos. A consulta pública está aberta a toda a sociedade por meio do e-mail baixacal.gov.br O Jardim Histórico do Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, será revitalizado e restaurado para preservar as características românticas do espaço criado no século XIX e para aumentar o número de visitantes. Um jardim com muita história para contar. O espaço natural do Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, traz nas flores, passeios e pontes o registro de uma outra época do país. Aqui não é só o museu, o museu não é só o edifício, tudo é o museu. Quer dizer, tudo simboliza e representa e rememora uma maneira de morar do século XIX e uma experiência de vida, de estar no mundo, dos hábitos e costumes do outro tempo. Enquanto o museu abriga documentos históricos e obras literárias de Rui Barbosa, aqui do lado de fora, o jardim preserva o paisagismo do pensamento romântico, um movimento artístico do século XIX, que viu o mundo do ponto de vista da poesia, da emoção, da fantasia. Para manter viva essa história, todo o jardim vai ser revitalizado com investimentos do Ministério da Cultura e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os recursos somam mais de 4 milhões e 800 mil reais. Esse é o primeiro projeto de revitalização que leva em conta o jardim como um monumento histórico, que deve ser preservado como uma estátua ou uma casa antiga. Preservação de um jardim que retrata uma época do Rio de Janeiro, e que é parte de uma propriedade, de uma figura histórica, onde também está a casa dessa figura histórica. Com a reforma, a ideia é que o jardim fique mais acessível e seguro. Com o novo projeto de iluminação, o jardim deve ficar aberto até mais tarde, então isso deve mudar um pouco a realidade daquela micro região. E a acessibilidade vai melhorar bastante também, porque vai ser feita toda uma intervenção para garantir o acesso das pessoas com deficiência. Então, acredito que o número de visitantes deve ser bem maior. A Fundação Casa de Rui Barbosa recebe, em média, 33 mil visitantes por ano. Eu me sinto bem aqui, uma área de lazer maravilhosa, que a gente se sente bem. Fica à vontade para ler, para meditar, tudo é muito bom. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.